Custando mais ou menos o mesmo preço da Meteor, a nova Harley Davidson X440 tem data de lançamento oficial, meu filho. É, americano, pelo menos é o que diz aqui meu amigo Rafael Mioto, da revista Motu, que diz o seguinte, a Harley mais barata já tem data de lançamento, veja as fotos inéditas da nova X440. Só pra contar a história pra vocês, americano, pra você que não lembra, já fiz alguns vídeos sobre essa motoca, mas é uma moto que nasce da parceria da Harley Davidson com a indiana Hero, que vem exatamente depois da saída da Harley Davidson da Índia. A Hero ficou responsável por coordenar as operações da Harley lá na Índia, depois que a Harley meteu o pé do país, literalmente, fechou a sua linha de montagem, que era uma das poucas foras dos Estados Unidos, tinha uma lá, uma aqui no Brasil, que permanece até hoje, e as outras lá nos Estados Unidos, tá? E ela foi fechada e a Índia, então, foi deixada pela Harley, mas a Hero ficou com as operações da Harley, né? A troca, né? A moeda de troca disso aí é que a Harley faria uma moto junto com a Hero, para que a Hero tivesse pé pra competir no famigerado mercado indiano, principalmente com as motos, como, por exemplo, Meteor 350, a própria Classic 350, a Hunter 350, a nova, pô, agora não sei se o nome da moto, a nova Bullet 350, que será lançada muito em breve, então tem um aquecimento muito grande desse mercado. E essa moto tem data de lançamento, tem foto inédita, tem preço, e eu quero falar com você sobre isso, mas antes quero pedir pra você, americano, é o seu like, o seu comentário, né? E o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então é o seguinte, senta o like no vídeo, deixa um comentário, ativa o sininho pra receber notificação de todos os vídeos aqui no canal. Não esquece, cara, que você ajuda muita gente. E não esquece de impulsionar esse vídeo nas suas redes sociais, beleza? Americano, próximo dia 6 de julho eu tô saindo uma moto excursão sozinho, meu filho, pros Estados Unidos, e essa viagem só vai acontecer porque tem pessoas que estão apoiando essa viagem. Se você quer apoiar também, clica no link abaixo aí e faça qualquer tipo de doação, de qualquer valor, se você quiser e se você puder. Se você não puder, não tem problema nenhum. Bora pro vídeo. Vamos lá, gente. Reportagem, então, na tela aqui da revista Motu, do meu amigo Rafael Mioto, né? Como diz a Harley mais barata, já tem data de lançamento. E aqui tem algumas fotos da motocicleta, né? Uma moto que ficou aí... Eu achei que até que ela ficaria mais fora da categoria das custom, mas ficou bem dentro da categoria das clássicas chinesas, né? Vamos colocar assim. Ficou uma roadster, né? Mas ficou uma moto bonitinha, meu filho. Olha o painel dessa moto, meu filho. Todo em TFT, todo digital, marcando combustível, marcando marcha, com símbolosão da Harley Davidson. Mas... Harley indiana é Harley Davidson? Ô, meu filho, Se a Harley indiana não for Harley Davidson, a Verrode também não é, não. Então você tem que escolher. Se a Harley indiana é Harley Davidson, se a Harley chinesa é Harley Davidson, e se a Verrode é Harley Davidson. É claro que é, papai. E vamos falar a verdade. Quem que não queria ver essa moto aqui no Brasil, meu filho? Eu queria. Eu queria ver a cara dos coxinhas que vão tomar café da banheira com o sonar, e eu sou um deles, de ver uma moto de baixo cilindrado, né? Eu acho que eles não iam gostar muito, não. Olha, Leandro, é quanto a quanto? Mas também não sei. Talvez eu estou sendo preconceituoso com a galera, tá? Então vocês me perdoem com a parcimônia já do humor. Essa é a grande realidade. Então a moto ainda não tem as especificações técnicas americanas, mas nós temos as especificações técnicas da outra moto que foi lançada em parceria com a Yangjiang, que seria a Harley chinesa. Ô, meu filho, o negócio está bonito, né? É Harley chinesa, é Harley indiana. Por que que não tem uma Harley brasileira, papai? Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho. Não tem, vou te falar por que que não tem. Porque o Brasil não produz porcaria nenhuma, meu filho. Só troca carreta de milho e soja em smartphone. É, meu filho, essa é a grande realidade. E aí a moto, então, vai ser lançada agora no dia 3 de julho, mês que vem. E o preço dessa moto vai ficar, pelo menos aqui, de acordo com a revista, tinha até baixado aqui, deixa eu dar uma olhadinha, na Zig Wheels, traz um preço aproximado de 207 mil rupias indianas. E aí o seguinte, a Meteor 350 custa em torno de 190 e poucas mil rupias. Deixa eu ver o preço dela exatamente aqui. A revista Bike Whale traz o preço da Meteor 350 na Índia na casa dos 204 mil rupias indianas. Basicamente o mesmo preço da Meteor. Pouquinha coisa diferente da Meteor 350. E qual vai ser o efeito dessa moto lá no mercado indiano? Rapaz, eu vou falar um negócio com você. Eu não sei se o indiano é um povo bobo ou não é. Eu acho que não é não. Acho que são uns caras espertos. Eu vou te falar um negócio. Vai vender esse negócio igual da chuchu na rama. Já ouviu essa expressão lá do passado? Igual a chuchu na rama é assim que vai vender. Vai vender demais, meu filho. E é uma pena que essa moto só fica restrita ao mercado indiano pelo menos por enquanto, né? Porque se a gente chorar, papai, não sei se o nosso choro vai resolver muita coisa não, mas se a gente chorar, der notícia, trazer, botar na rede social, jogar na mídia, quem sabe a Harley Davidson no anime trazer uma Harley pobre aqui pra nós, hein? Ia ser bonito demais, meu filho. Especificação técnica não temos ainda. O preço é esse preço aí. É um preço oficial. A data de lançamento é oficial. Cavalaria dessa moto não temos, mas temos na moto chinesa. Estava falando que perdi o raciocínio lá atrás, que é na casa dos 36, 37 cavalos de potência. É muito maior que os 20 poneizinhos da Meteor e da Classique 350, né, papai? Pode falar quem quiser. Adoro as duas motos, adoro a marca, mas a cavalaria é baixa, né? Talvez a proposta do purismo, do ver a paisagem passada, aquela história toda, que nós não vamos entrar em detalhe aqui, até porque nós já falamos muito desse assunto e ele ficou meio batido, mas um cavalariazinho maior não ia fazer mal pra ninguém, meu filho. O que você acha dessa história toda? Conta pra nós aí, Harley Davidson 440X do X-Men, você queria ver aqui no Brasil? Teria uma, papai? Então conta pra nós aí, coloca comentário no vídeo e vamos buscar mais informação sobre essas motocas, sobre essa motoca principalmente a partir do momento que aparecerem nas melhores do ramo. Mas o lançamento tá aí, dia 3 de julho, vai ser antes do lançamento da Bajaj Triumph que é dia 5 de julho, tá? Vamos ficar de olho, meu filho, porque rapadura é doce, mas não é mole não e vamos trazer informação pra nós, ó. Beijo pra vocês, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. É, Americano de Araque, se liga nesse lugar aqui, cara, Milwaukee Garage, o que se liga especializado em Harley Davidson, India, Big Trail e todo tipo de moto custo. Aqui você encontra escapamentos, acessórios, mercado de peças e boutique também pro motociclista, também serviços de lavagem, estética, pintura, e fica pertinho aqui no sul do Brasil, passo fundo e é apoiador aqui do canal. Cola lá, papai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?